Olá crianças, tudo bem? Convido vocês a ficarem comigo hoje a nossa aula de história e vamos continuar falando sobre brincadeiras. Isso, brincadeiras da atualidade, brincadeiras do passado, né? Olha, aprendemos que brincar, movimentar o corpo também é bom para a saúde. Então, vamos brincar, tá crianças? Então, crianças, vocês sabiam que as brincadeiras do passado, algumas brincadeiras do passado também fazem parte da nossa brincadeira agora da atualidade, certo? Brincar também incentiva a criatividade e a fazer amigos. Então, crianças, convido você agora a assistir a esse vídeo. A festa já vai começar A festa já vai começar A festa já vai começar Vem com a gente brincar Pode vir sozinho, pode vir em dois Vem com a gente brincar Se você for esperto, quando começar Não vai querer parar Quem vai no pula-pula, eu vou Quem vai entrar na dança, eu vou Na fila do trenzinho, brincar de vivo ou morto Nessa festa eu vou Oh, 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 oh Vamos, vamos pular Oh, 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 oh Pra Jesus louvar Oh, 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 oh Vamos, vamos pular Oh, 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 oh Pra Jesus louvar Bate com a mão, bate pé com pé Só quem não tem chulé Bate com a mão, bate pé com pé Vamos brincar pra valer Quem vai no pula-pula, eu vou Quem vai entrar na dança, eu vou Na fila do trenzinho, brincar de vivo ou morto Nessa festa eu vou Oh, 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 oh Vamos, vamos pular Oh, 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 oh Pra Jesus louvar Oh, 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 oh Vamos, vamos pular Oh, 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 oh Pra Jesus louvar Super fantástico amigo, que bom estar contigo no nosso balão Vamos zoar novamente Oh, 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 oh Super fantástico No balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Super fantástico No balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Super fantástico Super fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico No balão mágico No balão mágico, o mundo fica bem mais divertido No balão mágico, o mundo fica bem mais divertido No balão mágico No balão mágico No balão mágico No balão mágico A chamadinha A chamadinha vai começar Preste atenção quando eu te chamar Bom dia, como vai? É tão bom te ver Como você está Eu gosto de você Bom dia, como vai? É tão bom te ver Como você está Eu gosto de você Um bom dia divertido A chamadinha vai começar Preste atenção quando eu te chamar Bom dia, como vai? Ah É tão bom A chamadinha vai começar Preste atenção quando eu te chamar Bom dia, como vai? É tão bom te ver Como você está Eu gosto de você Bom dia, como vai? Felipe É tão bom te ver Como você está Eu gosto de você Lara, Thaisa Bom dia, como vai? Divertido A chamadinha vai começar Preste atenção quando eu te chamar Maria, Laura Bom dia, como vai? A chamadinha vai começar Maria, Júlia Preste atenção quando eu te chamar Ricardo A chamadinha vai começar Bom dia, como vai? É tão bom te ver Como você está Como você está Ai, Laura Ela, Ana Bom dia, como vai? É tão bom te ver como você está, eu gosto de fazer um bom dia, divertido Rebeca, o dia vai começar, preste atenção quando eu te chamar Caleb, Abimael Sejam bem-vindos, príncipes, princesas, Maria, Fernanda A chamadinha vai começar, preste atenção quando eu te chamar Bom dia, como vai? É tão bom te ver Como você está, eu gosto de você Bom dia, como vai? É tão bom te ver Como você está, eu gosto de você Um bom dia, divertido É tão bom te ver Como você está, eu gosto de você Bom dia, como vai? É tão bom te ver Como você está, eu gosto de você Um bom dia, amadinha vai começar, preste atenção quando eu te chamar Bom dia, como vai? É tão bom te ver Como você está, eu gosto de você Anabel Anabel A chamadinha vai começar, preste atenção quando eu te chamar Bom dia, como vai? Tchau Tchau